Tungudugutacunduru Tungudugutacunduru Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu vi juiz, tá tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Fiz a tantos nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quando você vem Pra passar um fim de semana Eu fijo estar tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Fiz a tantos nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia Tendo intercorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço Tem um bom motivo Vida eu te amo Vem ficar comigo Tô agocinado pelo seu olhar Vou aonde vou até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo Comigo Faz Faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar O sul pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te encontrar 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 Quero te encontrar, quero te encontrar